Após mais de um ano internada em um hospital para tratamento, mãe e filha receberam alta em teoflotônia. Uma história de superação que só foi possível graças à ajuda de uma amiga. Esse caso aí, a gente já tinha mostrado uma reportagem antes, né, sobre essa relação aí. Salvo engano, foi no Dia das Mães, não foi? Por ocasião, no Dia das Mães, a gente fez uma matéria com ela, né? Tá aqui a reportagem, pode balançar. Ana Luíza continua a rotina de cuidar da filha Deise. Com menos de um ano de idade, ela teve parada cardíaca. No hospital, foi diagnosticada com hidrocefalia causada por pneumonia, agravada por uma insuficiência respiratória. Durante um ano, 11 meses e 21 dias, a rotina da Ana Luíza foi sempre a mesma. Cuidar da Deise no leito de pediatria do Hospital Santa Rosália. Mas essa rotina, o sonho de mudar essa rotina, foi só possível por conta desse aparelho, doado por uma amiga. Essas imagens são da paciente sendo liberada no Hospital Santa Rosália. A equipe de profissionais que cuidou de Deise fez festa. Ana conta que essa mudança só foi possível depois que a amiga doou o aparelho específico para Deise após a morte da filha. Tinha uma minha gaminha que ela perdeu a filha também, Yasmin. Aí, quando a menina faleceu, ela falou que o aparelho estava lá, que ela queria que passasse para Deise. Em casa, Ana Luíza se diz aliviada. Ela tenta encontrar um novo ritmo de vida com a filha. É um silêncio total. Eu fico muito sozinha. Eu até falo, às vezes, do barulho um pouco, mas eu tenho mais liberdade aqui dentro de casa também, eu e ela. O quarto da paciente foi adaptado. Cilindros de oxigênio ficam perto da cama. O guarda-roupas divide espaço com estoque de equipamentos para tratamento e sustentação da vida de Deise. Ana diz que a equipe que cuidou da filha mantém contato constante com a família após a alta. A equipe é 24 horas mandando mensagem perguntando como que ela está, como que eu estou, se ela está bem adaptada. Se dispôndo, né? Se caso aconteça alguma coisa, que eles dizem logo da casa deles e vêm para cá me ajudar. Segundo a mãe, uma equipe de profissionais da Secretaria de Saúde vai dar assistência à filha para a nova etapa de vida fora do hospital. É o melhor em casa. Que eles cuidem de pessoas com esse tipo de especial, né? Que ficam no hospital, mas que podem ir para casa e continuar cuidando do hospital em casa. Aí, eles falam que segunda a sexta eles podem vir. Agora, esse sábado e domingo, vem também. É, que tudo dê certo para a mãe e para a filha, né? A gente acompanhou esse caso aqui por ocasião do Dia das Mães. Me lembro da reportagem que os meninos fizeram lá, né? Muito emocionante, né? Que dedicação dessa mãe, né? Que amor, né?